Mas você já falou o que a gente tem que fazer? Ué, mas Maceió só tem aí, Maceió. Não é Maceió? A influenciadora Maíra Cardi está novamente no centro de uma polêmica, e desta vez em torno da cidade de Maceió. Em um vídeo divulgado nas redes sociais na última sexta-feira, Maíra, que está temporariamente na capital alagoana, afirmou que não há muito o que fazer na cidade, exceto visitar o também influenciador Carlinhos Maia. O registro foi feito por seu marido, Tiago Nigro, que está ao volante de um carro e conversa com a esposa sobre a chegada do casal a Maceió. Então, onde estamos? Para Maceió, bem ali. Maceió, bem ali, bem ali. Só? Sete horas de viagem. Só o Carlinhos, mas eu entrei desde... Mas você já falou o que a gente tem que fazer? Ué, mas o Maceió só tem aí, Maceió. Então, é isso aí. Sol. Sabia que nada pode estar tão quente quanto São Paulo. Muito quente. Tem o anfitrião de Maceió. É ele? Só tem ele ali, de anfitrião da... Mas você acha que ele vai ser um bom anfitrião hoje? É, sempre é um bom. Tá? Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.